Então, mãe, como é que é? Quem bebe este coco de palhinha, certamente joga noutra equipe. Covid não existe. Ok, rapaz, a minha mãe já chegou, vou buscá-la aqui ao portão. Francisco era o único menino que o convidava para a festa de antes. Nós vamos estar a vender o nosso próprio sal. Ele sai a mim com a cozinha. Olha, vou agora puxar isso, não te assustes. Ok, rapazes, foi um bom treino rápido e estive a treinar com a Jéssica esta manhã. Deu para fazermos uns exercícios de boxe também e ele teve a primeira perceção do que é que é um treino de boxe. É muito cardio mesmo. Aliás, 90% dos prejilistas perdem por caixa, não é por skill. O que é que achaste do treino? É preciso ter muita caixa, muita caixa. Gostei do treino, agora quer ver se começa a treinar todos os dias. É isso mesmo. Quem bebe este coco de palhinha, certamente joga noutra equipa. O n**** bebe palhinha. Continente, abastei-se um só de cocos todos os meses, faz favor. Sabes quanto dinheiro é que achaste em cocos? Não. Gostaste 40 paus em coco. 40 paus em coco? Bem gasto. Este é o som do coco, minha mano. Pessoal, eu estava aqui a ver quando acordei e vi que, tipo, os casos do Covid aumentam cada vez mais. Covid não existe. Está-se bem. Eu já soube de pessoas com vacina morreria. Pessoal, estamos aqui num estúdio de vídeo do Rui, que é o Studio U, onde eu costumava fazer muitas produções. Neste momento vamos fazer mais uma, como vocês sabem. E ele abriu agora um segundo estúdio aqui, ao lado. E vamos ficar a conhecê-lo. Este chãozinho. Aí, tens as cortinas. Muito mais prático. Tens agora arcades. Dá para montar aí montes de cenas aí em cima. Fazer tudo o que tu quiseres aqui. Já tiveste clientes ou...? Ah, já tiveste clientes. O tinto do Rui Bandeira foi aqui. Bem, pessoal, estamos aqui já a meio da produção. Vamos agora trabalhar em B-Rolls. Para quem não sabe o que é que são B-Rolls, são basicamente rolos B. Portanto, o rolo A geralmente é takes de verso, em que o artista está a fazer performance. E os B-Rolls são, portanto, shots complementares, geralmente, àquilo que está a ser cantado, ao ambiente em que estamos, etc, etc. Pronto, e é isso que estamos a fazer agora. Vamos falar o shot. Já, rapazes, chute terminado. Vamos agora arrumar o material. E agora vamos arrancar para a casa, porque vamos ter um jantar de anos de uma amiga nossa. Às 9h30. Vamos ao algaracho comer. Ficar ali ao pé do Marquês de Bombalo. Aqui, rapaz, acabámos de chegar a casa. Já pus os calções de banho. Vamos dar um mergulho. Vou aproveitar este tempinho para relaxar. Acabámos a produção mais cedo. Let's go, ah! E primeira vez a mergulhar com o relógio. Isto diz que supostamente vai até 100 metros de profundidade em água. Seja o que Deus quiser, Deus me acompanhe. Isto não se trata. Está a trabalhar! Para quem não sabe, eu abri uma empresa de sal, onde vou vender Salitro. Portanto, a marca Salitro já existe. Nós vamos estar a vender o nosso próprio sal, temperado, aromatizado. No próximo vlog, acho que já vou ter o sal para vos mostrarem vídeo. E é uma pena vocês não poderem sentir o cheiro, nem provar o sal aqui comigo. Mas vão poder adquirir o sal online muito em breve. Sá! Letro! Está em breve aí nas lojas. Ok, pessoal. Já encontramos o corticose. Vou tratar aqui duas peças que eu tenho. Que são os calções da Dior e os calções da Hackett. Que eu comprei nova. Já rompeu ali uma cena. Vamos aqui arranjar. Eu tenho aqui duas peças, que este botãozinho saiu. E a outra coisa, era pronto, as calças ficam um bocadinho compridas. Ou seja, quando chegar aqui ao final, quase assim... Pronto, até fomos jantar, chegámos a casa às duas e tal da manhã e eu acordei outra vez cedo. Ou seja, não dormi nada. Portanto, dá para perceber o cansoço, não é? Ok, rapaz, chegámos a casa. Estamos agora a relaxar um bocadinho. Já são cinco. A minha mãe está aí a vir. Ela ainda não conheceu a casa. Vem conhecer a casa. E nós às seis temos que ir buscar a roupa que ficou no corticose. E aí, é isso. Ok, rapaz, a minha mãe já chegou. Vou buscá-la aqui ao portão. Ela vai ver a casa pela primeira vez. E pronto, vamos ver a reação dela. O que é que ela acha da casa. Ela era para ter vindo ontem. Mas já chegou, já está aqui. Então, mãe. Como é que é? Então, pronto. Muito bem instalado, sim, senhora. Aqui é a entrada principal. Vem sempre pelo carro, provavelmente, não é? Sim, sim, exatamente. Aqui é a zona onde, pronto, pomos os carros, não é? O casaleiro também tem carro aí. É isso que eu te ia dizer. O casaleiro tem metido fora. Porquê? Porque é um 31 para eu carregar o carro e sempre que queremos sair. É tipo, tira o carro, tira o carro, tira o carro. Pronto, aqui é a parte mais interessante da casa, não é? Obviamente, é a piscina, o jardim. Banhava as grandes banhinhas só aqui. Ai, não. E boas nada delas também. E boas nada delas. Há muito tempo que não sei o que é ir a uma piscina, a sério. Trouxeste de fato banho? Não. Teve o churrasco ali, como eu gosto, exatamente. Ele sai a mim com a cozinha. Minha mãe gosta muito de cozinhar também. É daí que vem o gosto da cozinha. É daí, é daí. Achas que esta ruma está boa para tirar? Agora não, para já ainda não. Não está, pois não. Só quando estiver avermelhada. Está verde, não é? Sim. Elas são lá para outubro. Setembro, final de setembro, outubro é que começa a ficar vermelhinha e a rachar. Pronto, depois aqui, cuidado aí com os degraus. Isto tinha aqui uma rede, só que eu estava aqui sentado na rede. E o que é que aconteceu? Já, estava assim na minha de manhã. Caí e tal. Pronto, olha, e tive que dizer aos senhores isto, isto caiu. Aqui em a cozinha, se quiseres entrar já por aqui, sim. A cozinha está um bocadinho desarrumada. Mas olha, tens uma ilha móvel, não sei se sabias desta. Ah, esta é móvel? É. Ó, mexe. Nem eu sabia disso. Não sabias? Já, isto mexe. Se consegues pôr isto em qualquer lado. Depois aqui, temos a sala. Já agora experimenta o sofá. Vou jogar a playstation. Olha, vou agora puxar isto, não te assustes. Pau. Confortável. Sim, senhora. É boé, não é? Muito boé. Estar aí a ver uma novelazinha à noite. Ai, não, olha, era uma novela. Nós fizemos, desta sala de jantar, fizemos o escritório. Pronto, é onde trabalhamos, computadores. Aqui é o mau quarto, pronto. Depois aqui. São os quartos. Ah, é só resumir, é só resumir. Tens ali um bom terraço. Podemos ir aqui pelo quarto do Américo, só para veres o terraço. Até, pronto, uma acelerada do caraças aqui. No verão, no verão, porque depois no inverno é capaz de ficar... Depois no inverno é que vocês vão ver como é que é. Ok, pessoal, o Gonçalo teve aqui uma ideia de nós fazermos aqui um pequeno apanhado de perguntas sobre a minha infância. Qual é que era a comida favorita do Francisco na infância? Era várias porque ele gostava, era um bom garfo, gostava muito de sopa. As patinhas de cerveja, as tais lulas, a algarvia. Era os bifinhos de peru com natas. Com natas, sempre, muito boa boca, mas comia tudo, legumes e tudo. Doces não era com ele. Comia muito bem, mas não dormia. E querias estar acordado para comer mais? Já, querias estar acordado sempre na atividade, já. Era um bebê que não acordava três em três horas. Era de hora em hora e meia, estava sempre acordado e a comer. Porra. Dava trabalho porque não dormia. Mas também dava trabalho porque comia muito. Estava sempre a cozinhar. Compre as caras, compre as caras. Compre as caras, aquilo era uma renda. Ele deu muito trabalho a criar como bebê? Era um bebê rabugente? Ele não era rabugente, ele era muito ativo. Só dava trabalho porque não dormia. Queria estar sempre acordado, sempre a fazer atividades. Nunca parado. Nunca parava. Pronto, ele era do género. Brincava muito o dia inteiro, não dormia à cesta nem nada. E as pessoas pensavam, pronto, hoje vai dormir muito bem. Era quando ele dormia pior. Era assim, foi difícil. Foi mesmo difícil nesse aspecto. Porque tinha que trabalhar e tudo e ele não dormia. O menino. Sempre. É o que eu digo, sempre atento. Quando ele era assim mais pequenino, causava muitos problemas lá na escola? Era muito amigo dos colegas, brincava muito. Trazia os colegas para dentro de casa. Jantava com ele. João Pedro, que era um menino que tinha trissomito. Dia 21, que o acompanhou na primária, não é? O Francisco era o único menino que o convidava para a festa de anos. O único? O único. E tomava conta dele. Quando eu umas vezes fiz a festa lá no Jardim Zoológico, eles podiam andar lá nos divertimentos, nos carrinhos e tal, e ele metia-o sempre no carrinho dele, dava-lhe o braço por cima e a tomar conta dele. Era o único. E mesmo a mãe me disse, só o Francisco é que convidou o meu filho para ir à festa de anos. Se tivesse de contar aqui a melhor memória que tem com o Francisco desde que ele nasceu. Foi um dia, nós já estávamos em Lamego a viver e foi... Lamego! E foi no dia da mãe em que ele, de manhã, só me deixou de sair do quarto. Quando ele dissesse, e então foi-me pôr, tinha posta a mesa para o meu pequeno almoço, com o café e o leite com uma cestinha de pão, com um vaso de flores e com o dicionário aberto na palavra mãe. Oh, querido! É, ele tinha assim muitas, muitas, muitas saídas destas muito engraçadas. Boas recordações, sem dúvida. É isso. Está bem, mãe, olha, obrigado por teres vindo. E é isso, olha, obrigado por me visitar, espero que tenhas gostado. Gostei, claro. E pronto. Espero que vocês sejam muito amigos e companheiros dos outros. E que sejam bem atualmente.